MÚSICA Como é uma adolescruz do Neste? MÚSICA 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 town O que é isso? Não enquanto nem teран eu acting auf minha pele É um vento para sempre Foi uma l garganta de alguém Música Yeah, 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 yeah Salah, kira, so Aro, 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 aro Super, super, sa Super, sa Aro, 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 aro Super, super, sa Super, sa Super, sa Legenda Adriana Zanotto